Se a gente começa a investir, né, o nosso investimento público só num tipo de filme comercial, num filme para fazer plateia, o que que faz com a nossa inventividade? Onde vai nascer um Bacurão? Onde vai nascer um Vida Invisível, um Aquarius? Não tem frescura de figurino, nem de maquiagem, nem de cenário, entendeu? Porque a gente quer é tocar, é sentar o pau no couro, a gente não quer ficar com frescura. Sentir, muito além do ciúme, de seu bebê, seu perfume. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. Quinta-feira, dia das estreias do cinema e nós começamos com um filme nacional. Fernanda Torres escreveu o roteiro de um juízo antes mesmo de virar escritora e o resultado da experiência foi um thriller de suspense que remete à herança escravista do interior de Minas Gerais. O filme é praticamente uma produção familiar, já que tem no elenco a mãe e o filho da Fernanda e na direção o marido, o Andrusha Washington. Você transita bem entre vários gêneros aí do cinema, mas acho que se suspense e sobrenatural, não sei se é a primeira vez, é a primeira vez, né? Primeira vez. Na verdade, era um desejo muito antigo que eu tinha de transitar nesse gênero. E isso tudo começou na fazenda de uma amiga, numa páscoa, se eu não me engano, há uns sete, oito anos atrás. A gente começou a falar das histórias lá de Minas Gerais, etc. E aí a Nanda encasquetou de escrever esse roteiro. E ela foi criando a história e o bicho foi pegando o corpo, né? Eu sempre achei que Minas Gerais tinha um karma, a questão das pedras, da mineração. De algumas fazendas de tradicionais mineiras que eu tive, sempre havia um peso, um karma. Então eu sempre achei que se um dia alguma história de suspense envolvendo o espiritismo, que também no Brasil é muito forte, eu achava que Minas seria um bom lugar e uma fazenda. Gostaria que o senhor abraça uma merda nessa pedra. Meu pai achava que existia uma fortuna enterrada no raposo. Só que desde que eu li essa carta, eu passo os dias esperando. A história é de uma família que é a de um pai, que é o Felipe Camargo. É um cara que não acerta a vida. Ele tem uma mulher, que é a Carol Castro, um filho, que é o Joaquim, que é meu filho por acaso. E eles, em meio, você sente que esse pai já não tem saída. E eles herdam esse lugar, que é uma fazenda também decadente. E a família está indo para lá, meio numa última tentativa de se organizar ali. Só que o lugar começa a agir nesse pai, no filho, na mãe, por causa de uma dívida com a figura do crioulo que vem de séculos. Atrapalha o seu sono? Como é que você entrou aqui? Você me lembra seu pai. É ambicioso. Talvez contra o prometido. E como é que foi essa parceria? Porque temos você, Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e o Joaquim, né? Eu acho que a gente é meio uma família de circo, né? Eu acho que é inevitável se falar sobre isso dentro de casa, né? Cada um vai por um lado das artes. A Nanda atua e escreve. A Fernanda é uma atriz fenomenal. O Joaquim estudou filosofia, mas se interessou por atuar. E foi uma coincidência muito grande, porque eu tinha feito vários testes, não estava achando ninguém legal para fazer o personagem. Eu precisava de um menino que tivesse uns 16 para 17 anos emancipado por questões óbvias e jurídicas dele precisar estar à disposição durante dois meses num set de filmagem. E aí o Zagallo, que é produtor do filme, Fernando Zagallo, ele virou, a gente estava fazendo o teste com alguns meninos, ele olhou e falou, pô, e o Joaquim? E o Joaquim estava com aquele cabelo, assim, um dreadlock selvagem, era uma coisa... Então ele tinha a fragilidade do personagem e tinha aquele cabelo, né? Eu digo que realmente o cabelo... E aí ele falou, topa, Joaquim, fazer o teste, ele falou, topa. Passei um dia pensando num jeito de você voltar. Eu não quero mais voltar, mãe. Interessante do Juízo, porque é um filme, ele não tem um caráter político, ele não é uma comédia e eu não sei, hoje, nem se a gente tem mercado de cinema. Então é um filme curioso, assim. Eu gosto muito, acho um filme delicado e fora de curva, fora de... é isso. Chega uma, duas coisas, a gente vai embora daqui agora. Mas mãe, meu pé levou o carro. A gente vai a pé! Você não entendeu, Marinho? Arruma duas coisas agora! Vai! Que bom, né? Nós estamos com uma boa safra aí de filmes brasileiros de terror e suspense. Bem-vindo aí, Juízo. Agora continuamos com outras estreias. Um documentário que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um documentário musical se chama Western Stars, que é sobre o Bruce Springsteen. Ele apresenta as músicas do novo disco dele, que se chama Western Stars. Mostra um pouco da vida dele no início de carreira, lá em New Jersey, sobre a classe trabalhadora que sempre foi quem inspirou a música dele. Vamos ver. Um documentário musical se chama Western Stars, que é sobre o Bruce Springsteen, que é sobre o Bruce Springsteen, que é sobre o Bruce Springsteen. Bom, né? Poder ver Bruce Springsteen com o ingresso mais baratinho, acho que vai ter fila aí para assistir. Esse documentário foi bastante aplaudido, aplaudido de pé, inclusive, no prestigiado Festival de Toronto. E agora vamos para o filme de um homem só, se chama Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, que foi escrito, produzido, dirigido pelo Eduardo Norton, que também atua no filme, ou seja, ele faz tudo. O Norton é um detetive particular que tem a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette faz com que a pessoa repita sons involuntariamente. Vocês vão ver agora aí no trailer. Ele perde um amigo que é assassinado, o Frank Mina, papel do Bruce Willis, e ele tem que investigar. Vamos ver. Frank Mina, Private Eye. Boys. Frank, frankly, frankity-franko. Ele é o que me ensinou como usar a minha cabeça, torná-la em uma força. Ele me deu um lugar nesse mundo de maldito até que eu me enroquei. Frank! Brooklyn's in trouble now. O filme tem uma leve inspiração aí no cinema noir dos anos 50, é a segunda direção do Edward Norton, e também passou no Festival de Toronto. E agora nós vamos para uma comédia dramática francesa, todo mundo gosta, que se chama Feliz Aniversário. Vamos ver as imagens. Feliz Aniversário foi dirigido pelo Cédric Kahn, que também aparece aqui como ator. O título original em francês é Fête de Famille, ou seja, festa de família. A Catherine Deneuve faz a matriarca. É a festa de aniversário dela, 70 anos, ela está rodeada pelos filhos, netos, marido, tudo parece muito harmonioso, uma paisagem bucólica, até que aparece a filha mais moça, que estava desaparecida há quatro anos. Aí a casa cai, e a gente não sabe quem é mais louca, a filha ou a mãe. Bom, e agora é um filme que fez bastante sucesso nos Estados Unidos, já estreou lá, sucesso de público e de crítica, se chama As Golpistas, é um drama biográfico, ou seja, baseado em fatos reais. Em 2008, com aquela crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos e no mundo inteiro, duas strippers, elas viram a clientela da boate delas desaparecer. Aí elas bolam um plano de fazer um golpe, tirando o dinheiro dos caras de Wall Street. Vamos ver. These Wall Street guys, you see what they did to this country? They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail. The game is rigged, and it does not reward people who play by the rules. It's like robbing the bank, except you get the keys. Are you in? These are my co-workers. Jobs, please. What if somebody calls the cops? And says what? I spent $5,000 at a strip club send help. Damn! É, filme nacional, exatamente. O filme, muito bom, aliás, já assisti, se chama Ainda Temos a Imensidão da Noite, o título bem poético, né? A direção é do Gustavo Galvão, que dirigiu uma dose violenta de qualquer coisa. O que aconteceu com Brasília? O que aconteceu com o rock de Brasília? A partir desse mote, nós vemos uma trompetista e a sua banda de rock que não consegue ir adiante. Procurando respostas, a Karen, a protagonista, vai para Berlim conhecer a cena musical de lá. E o diretor mostra que Brasília e Berlim têm muitas coisas em comum. A direção musical do filme é de ninguém menos que Lin Ronaldo. Ronaldo, aliás, que é o ex-guitarrista do Sonic Youth. Nós vamos mostrar uma matéria sobre o filme amanhã, aqui no Metrópolis. Não esqueça, cinema nacional está em cartaz. Até, falando nisso, até dia 30 de dezembro, acontece a vigésima edição da retrospectiva do cinema brasileiro, no Cine Sesc. São 60 filmes no total destacados neste ano. 32 longas, 20 documentários, 8 curtas. Aí dá tempo de ver ou rever Bacurau, Los Silencios, Divino Amor, Deslembro e esse filme que vocês estão vendo aí, as imagens, que é Simonal. Esse filme vai passar no domingo, às 9 horas da noite. Cinema Nacional, não esqueça, é a nossa história, é a nossa cultura, é a nossa cara na telona. Maiores informações no sescsp.org.br. Agora uma dica muito legal que eu peguei lá na Netflix. estreou agora no fim de semana passado, se chama, procure lá, se chama Filmes que Marcaram Época. Muito legal, dá para você assistir. Tem curiosidades, bastidores, entrevistas com diretores, atores, produtores de filmes muito populares que fizeram e fazem ainda muito sucesso. Nessa primeira temporada tem quatro episódios sobre os filmes Duro de Matar, Os Caça Fantasmas, Esqueceram de Mim e Dirty Dancing, ritmo quente que vocês estão vendo aí as imagens. Olha, tem cada história que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. Por exemplo, o ator, o Patrick Swayze, tinha um problema do joelho, quase que ele não conseguia dançar e quase que não fez a cena clássica icônica do filme. E daqui a pouco, filme de super-herói, é ou não é cinema? Agora vamos falar de quadrinhos e a propósito, nossa dica da semana não tem nenhum super-herói. Um quadrinista resolve deixar de desenhar para não ceder às pressões do mercado editorial. Mangá, diz ele, não é arte. Para sustentar a família, aprende a consertar câmeras fotográficas antigas. Mas o negócio não dura muito, então passa a se dedicar às pedras. Busca as mais perfeitas junto ao rio e tenta vendê-las. Claro, tudo em vão. Originalmente publicado no Japão em 1985, O Homem Sem Talento é o primeiro trabalho de Yoshiharu Tsuzi, lançado no Brasil. Uma ode autobiográfica ao fracasso, já que assim como o personagem principal, Suji abandonou os quadrinhos há mais de 30 anos. Mas ao menos na vida real, o final é feliz. Considerado um dos grandes autores de mangás adultos, o japonês será o grande homenageado do próximo festival de Angoulême, um dos mais importantes do mundo, ano que vem, na França. O Homem Sem Talento é um lançamento da editora Veneta. E aí, filmes de super-heróis são cinema ou não? Essa polêmica pegou fogo em Hollywood depois que Martin Scorsese resolveu dar a opinião. Para ele, não é não. Como não contrariar um grande mestre como Scorsese sem deixar de gostar dos Vingadores, a maior bilheteria de todos os tempos? Eis a questão. A discussão vai muito além do gosto de cada um. Afinal, o que é cinema? O cineasta francês Jean Renoir, diretor do clássico A Regra do Jogo, já havia definido que tudo o que se move na tela é cinema. Mas a nova realidade do mercado fez com que outro grande mestre botasse lenha na fogueira. E aí, filmes de super-heróis são filmes cinemáticos. Eles são uma nova forma de artes. É algo diferente do filmes que são mostrados normalmente nos teatres. É tudo. Para eles, a minha preocupação é perder os escritos para filmes de super-heróis. Que, eu digo, novamente, são uma nova forma de artes. O cinema está mudando. Nós temos tantos venues. Há tantas formas de fazer filmes. Então, enjoyable, fine, go, and it's an event. And it's great to go to an event like an amusement park. But don't crowd out. Flávio, segundo Scorsese, os filmes da Marvel não são cinema. O que você acha? Eu acho que são. Mas eu entendo também quando ele fala que é um cinema de parque de diversões, né? A gente nunca imaginaria um filme do Scorsese, sei lá, em parque... A montanha-russa é dos bons companheiros. A montanha-russa é o próprio filme, né? Então, tem um conflito de gerações aí. E tem um conceito do que é cinema. Eu acho que nesse sentido ele está certo. É a opinião dele, é a geração dele e é o tipo de cinema. Bastou essa fagulha para a indústria cinematográfica virar um campo de batalha. James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, disse que os super-heróis são os atuais gangsters, cowboys e aventureiros do espaço. Por outro lado, Ken Lout, diretor do premiado Ventos da Liberdade, afirmou que os filmes da Marvel são como hambúrgueres. Coppola, realizador de O Poderoso Chefão, foi além. Eu só acho que o Coppola, ele falou que os filmes são desprezíveis. Eu acho que ele foi meio ofensivo, porque assim, o que é desprezível para ele, né? Tem filmes que são desprezíveis, mas tem filmes de todos os gêneros que são desprezíveis. Você concorda com Scorsese que filme da Marvel não é cinema? Não. Acho que, assim como parques de diversão, tem parques de diversões muito legais. Parques de diversões não tão legais, mas aqueles que você escolhe ir, se diverte, mas é uma diversão que passa também. É mais cultura pop, mas continua sendo cinema. É puro entretenimento, é coisa para gente jovem, gente que desejbe. Não é cinema. Então, eu quero dizer, todo mundo tem uma opinião. A Marvel pode existir, pode ter seus filmes, são filmes de entretenimento puro e simples. E o único problema é que ela domina certos mercados, é isso? Eu acho que um dos problemas é, sim, um dos grandes, talvez o maior problema, é a questão de distribuição. O cinema é caro, né? Você tem que pagar estacionamento, ingresso, pipoca, fazer uma escolha, etc. Tudo. Que escolha você vai fazer? Você vai dar o seu filme, o seu dinheiro, para um filme que é um espetáculo, que você fala, vale ver na telona, ou para um filme drama, intimista, que você fala, vou esperar para ver na televisão? Como é que você compete com isso aí? É de se pensar, se você tiver 14, 15 anos, com pouca grana, tiver que optar. E o streaming dá uma competida aí também? Porque você fala, ah, estou tão cansado, está caro, vou ficar em casa mesmo, assino a Netflix. Mas aí entra Scorsese na Netflix. Scorsese, que dirigiu clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável, e ganhou o Oscar de direção por Os Infiltrados, não conseguiu que nenhum estúdio de Hollywood bancasse o orçamento de 160 milhões de dólares para O Irlandês, sua nova produção. E aí a Netflix investiu. Só que aí tem também, Corrida do Oscar, né? A gente que é, é a gente, né? Se eu fosse Scorsese, quer que o filme seja falado, visto, badalado, porque para ir para o Oscar também depende muito disso. E aí você faz o quê? Você fica talvez com um certo ciuminho, assim, uma ponta olhando de longe tudo o que o Vingadores faz de mídia. Você acha que o Martin Scorsese está assustado sobre os filmes Marvel? Mas aí você olha e fala, putz, será que o meu cinema ficou para trás? Pelo menos de mídia? Pelo menos de alcance mundial? E ele tem um pouco de razão quando ele fala isso. A gente não vê mais filmes do naipe do filme dele fazerem filas quilométricas em cinemas de rua. Eu, quando comecei a ver Scorsese na adolescência, eu via o Superman, né? Eu via enlatado, americano, tudo, mas também tinha o Scorsese. Para mim o problema é, eu vou só ver filme de herói? Eu acho que também é isso que ele está dizendo. Pô, a gente vai dar esse padrão para os jovens e o que vai ser o cinema daqui para frente? Então eu acho que é mais isso. Eu fui na sessão do Scorsese aqui para o público e o público, eu reparei, em volta de mim era todo mundo com 30 ou mais. Ninguém tinha menos de 30. Então eu fico meio pensando, será que ele não tem um pouco de razão? O Coringa, onde entra nessa conversa aí? O Coringa já deu um passo à frente. Eu acho que é um filme muito bom. É cinema. O Coringa, eu acho que questiona, vai mais fundo nos questionamentos do que outros filmes de super-herói. É cinema. É. É um filme profundo. É um cinema, eu acho, pop sim, de herói, vilão, com um pé no filme adulto. Não é um filme, ai, vamos salvar o mundo, bem ou mal. Nada ali é preto no branco. E é isso que a gente gosta, das contradições humanas. Então, por que o Coringa ganha um festival de Veneza? Foi um consenso, entre o júri, de que era um filme que tinha o potencial para tratar de temas ultra-urgentes do mundo contemporâneo, com um tratamento que ia atingir grandes plateias. Foi inteligente, porque você traz esse tipo de filme para uma discussão sobre temas muito contemporâneos, né, e duríssimos que a gente vive. Agora é com vocês. Bom, até amanhã. Quem está em João Pessoa, na Paraíba, pode conferir o primeiro simpósio internacional armorial ariano Soassuna. Por lá, acontecem palestras, teatro e a exposição vestal do artista Manuel Soassuna, que é filho de escritor. É um encontro para resgatar os conceitos do movimento armorial, idealizado por Soassuna na década de 70, para valorizar as artes populares nordestinas. E, garimpando o arquivo do Metrópolis, encontramos uma entrevista com ariano Soassuna, quando ele veio a São Paulo apresentar uma aula espetáculo do movimento. Esse é o nosso TBT desta quinta-feira. Uma lembrança saudosa do dia 5 de dezembro de 1996. E a gente volta já já. O armorial significa a coleção de insígnias de um povo. É uma arte essencialmente popular. Você vê isso nas camisas e bandeiras dos clubes de futebol, na cor azul e na cor vermelha das cavalhadas, dos pastoris, dos altos de guerreiros. O meu objetivo com as aulas espetáculos foi, eu estou tentando com elas desencadear um debate a nível nacional sobre a cultura brasileira, que estava ficando esquecida, marginalizada, e eu resolvi, através dessas aulas espetáculos, dar pelo menos um abalo para ver se volta a repensar o Brasil. Eu já fiz minhas avaliações, eu já descobri que toda morte é um suicídio. A gente só morre quando concorda. Eu não estou de acordo, eu não vou morrer não. Então, tem muito caminho aí para seguir ainda. E três mulheres foram as vencedoras da 17ª edição do Oceanos, o prêmio de literatura em língua portuguesa. O romance Luanda, Lisboa, Paraíso, da portuguesa nascida em Angola, Jaimília Pereira de Almeida ficou com o primeiro lugar. O livro narra a viagem de pai e filho de Luanda para Lisboa em busca de tratamento médico. A vencedora ficou com o prêmio de R$ 120 mil. Na segunda colocação ficou o Eliette, a vida normal, da portuguesa Dulce Maria Cardoso. E em terceiro, sorte da brasileira Nara Vidal. Amanhã você vai acompanhar a festa da premiação aqui no Metrópolis. Agora, sabe quem é que está fazendo 70 anos hoje? Ângela Maria Diniz Gonçalves. Conhece? A cantora e compositor, aliás, também está comemorando 40 anos do lançamento do primeiro álbum. Ganhou o nome artístico dela. Ângela Rorô. Agora sim, né? Você matou a charada. Então, parabéns, Ângela. É com ela que nós encerramos o programa. Ângela Rorô, no Metrópolis, 19 anos atrás. Tchau, até amanhã. Não tem problema Copacabana Eu sou bacana, sou de Ipanema Se der saudade, vou ao cinema Vou ver a princesa e o mar Mas se eu tiver um novo amor Então o filme vai ter sabor Beijo molhado no escurinho Vivi tanto tempo sozinho E vai